Ainda bem que eu estou usando o ribão, né? É, a gente fez só o gruninho. Pera aí! Tá bom! Tá bom! Tá bom, rapaz! Tá bom, rapaz! Tá bom, rapaz! Estou com 250 bilhões às vezes. Tá bom! Não, não perlaziam! Só se você fizer mais massagem do macu tu passes Ainda bem que eu estou ouvindo o ribon, né? É, a gente fez só grunhinho. Pera aí! Tá bom! Tá bom! Ó, deixa eu atar! Tá bom! Tá bom, rapaz! Eu enfiri todo dia, vai ficar até bom! Tá bom, rapaz! Tá bom, guerreiro? Solta! Tá bom! Tá bom! Vai, puxa! Tá bom! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ihhh! Trabalheira da porra aí, mano! Ê, mas não é trabalho! Vamos trabalhar, mano! Segundo da noite! Segundo da manhã, né? É, da manhã! Da manhã! Nossa, isso foi mais obrigado! Sai, guerreiro! Sai! Valeu, garoto! Vai dar uma coisinha de arisco lá pra casa, ó! Vai dar pra fazer, ó! A casa com esse arisco aqui, viu? Ah, pé bom, né? Vem! Lá um arisco vindo pra casa, viu? É, vou ficar indo! Esse aí tá mais gordo que a outra, viu? Cadê o nosso bornal mesmo? Cadê? 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 Fizeram a casa aqui, viu? É doido! Aí, ó! Unido a porca, viu? Eu também tenho que dormir aqui! Eu tava medo, né? Mas eu só tomo uns carros ainda, mano! Ei, doido! Com o buraco tá feito, mano! Ei, ei! Deixa, nego! Sei não! Deixa! Ei, tá bom! Primeiro caçador não! Dois cagão! Dois tés! E aí! E as feras aí, ó! Guerreiro! E a nega! Os caboclinhos... Não! Puxa aí, dera conta! Que é! Até... Até teiu! Que as negadas chamam, né? Nós derrubam! Tiozinho, nós derrubam de noite! E dois peba! Bom demais, hein! E aí, galera! Tô pedindo desculpa a vocês aí, porque... Na caçada foi... Batido dois teiu, galera! Mas aí, galera! Como era no buraco de um... De um tatupeba, já o buraco fundo, já grande! No arisco tão mole que dava pra carrar com as mãos, galera! Aí, na hora do... Dá pra ir pra carrar, né? Pensando que era um... Um tatupeba, que carro ligeiro, né? Aí, nós... Eu resolvi não filmar, né? Que nós tava tudo ocupado! Eu e meus parceiros carrando! Aí, não deu pra gravar! Também, quando nós conseguimos arrancar o... O dois teiu, galera! Eu também não fiz o vídeo! Só fiz o vídeo do... Do dois abate, do dois tatupeba! Tchau! 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 Tchau!